Põe aqui o seu pezinho 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 Põe aqui ao pé do meu Pira o seu pezinho Que é pre-laboro meu Pira o seu pezinho Que é pre-laboro meu Agora viras tu, agora viras tu Eres tu mais eu Agora viras tu, agora viras tu Eres tu mais eu Aguenta Eres tu, agora viras tu Eres tu mais eu Agora viras tu, agora viras tu Eres tu, agora viras tu Eres tu mais eu Aguenta Obrigado. Obrigado.